Lovarei, louvaré pelo agio seu Lobarei, louvaré, louvaré Lobarei pelo agio seu Louvarei, 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 pelo oi do céu. Louvarei, 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 pelo oi do céu. Louvarei, louvarei, Deus vai, filho, é o Espírito Santo. Louvarei, louvarei, Deus vai, filho, é o Espírito Santo. Louvarei, 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 pelo oi do céu. Louvarei, 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 Pelo oi do céu. Louvarei, louvarei, Deus vai, filho, é o Espírito Santo. Louvarei, 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 pelo oi do céu. Louvare, 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 louvare pelo anjo do céu Louvare, 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 louvare pelo anjo do céu Louvare, louvare Deus Pai, Espírito Santo Louvare, louvare Deus Pai, Espírito Santo Louvare, 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 louvare pelo anjo do céu Louvare, 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 louvare Louvare, 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 louvare pelo anjo do céu Louvare, louvare, louvare James